Não existe na lei do universo, de repente. De repente, meu casamento ficou ruim. De repente, a minha vida não presta. De repente, eu não alcancei os meus sonhos. Não. É com muita disciplina que a gente faz tudo dar errado. Pode parecer que não. É a mesma lei, o vetor é que muda. É com muita disciplina de todo dia ver todas as TVs e novelas que eu quiser. Para ter prazer agora. Para ter uma vida frustrada depois. E ver a vida dos outros passando na TV. É com muito empenho que todo dia eu mantenho o ódio em relação àquela pessoa. Para depois desenvolver tudo que é doença que não presta. Para purificar a minha alma através do meu corpo. É todo dia, sem abrir mão da arrogância e sem baixar a crista para a humildade, que a gente planta um conjunto de inimigos e de pessoas que nos detestam. É todo dia, no ambiente de trabalho, não agindo com amor e apenas com o interesse pessoal de quem manda na gente, que a gente não se pergunta onde eu poderia ser amoroso e caridoso aqui. Mesmo com a ordem que vá de encontro a isso. Que a gente planta um monte de coisa para lá na frente colher. Porque não existe a lei do de repente. É todo dia se dedicando que alguém vence. É todo dia, trabalhando o perdão, que alguém finalmente consegue olhar com paz para aquele que ainda continua a agredir. É todo dia. É preciso muita disciplina para vencer. E é preciso muita disciplina para a vida dar errado. É sempre uma escolha. O vetor que escolhe somos nós. 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 A CIDADE NO BRASIL